Olá, uma ótima tarde para você. O Brasil da Gerais está começando ao vivo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nesta segunda-feira, uma reflexão sobre um dos maiores desafios do mundo contemporâneo, a gestão do tempo. No dia a dia, ele é a duração dos acontecimentos, a passagem das horas, dos dias, dos anos. Mas o tempo é também uma grandeza física em uma das dimensões do universo. E hoje vamos conhecer caminhos e métodos para gerir este recurso cada vez mais raro e valioso. Vem com a gente, o BG já está no ar. Tempo para trabalhar, descansar, se divertir, ficar com a família ou até mesmo para não fazer nada. Todos temos 24 horas por dia, certo? Porque então muitas vezes elas parecem insuficientes. São tantas as tarefas e demandas que estamos sempre correndo contra o relógio. Falta espaço, falta agenda para dar conta de tudo. Será que o tempo está passando mais rápido? Ou será que o que falta é entender melhor as nossas prioridades e gerir o nosso tempo? Seja na vida pessoal ou profissional, como administrar de forma mais leve e inteligente esse recurso cada vez mais precioso? Para essa conversa, convidamos a diretora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Camila Pagel e a Engenheira de Métodos e Consultora de Gestão, Lorena Fernandes. Olá, boa tarde, boa tarde, muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar? Então, primeiro, só queria contar, gente, que antes da gente abrir aqui a nossa conversa, a Lorena trouxe alguns livros para mostrar para a gente, né, Lorena? Um tema que a gente ama, né, Patrícia? E não poderia ter a oportunidade de poder estar mostrando aqui um livro para a gente poder entender o poder da gestão do tempo, né? São dois livros que vão nos ajudar a entender melhor como é que essa gestão do tempo funciona, tem dicas, tem ferramentas. Já, já a Lorena conta para a gente, né? Conto, sim. E eu também queria convidar você de casa para compartilhar, para participar do programa de hoje por meio do nosso QR Code. É só apontar a câmera do celular aí no cantinho da tela. Sua opinião, sua dúvida, seu comentário, sua pergunta é sempre muito bem-vinda. Agora sim, então, Camila, vamos começar pensando sobre gestão do tempo, né? Esse desafio tão grande, tão comum na nossa vida hoje, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Como que a gente pode aproveitar e equilibrar melhor estas duas áreas da vida? Então, Patrícia, você muito bem colocou aí, né? A gestão do tempo é um desafio para todas as pessoas. E há uma percepção, né, coletiva de uma sobrecarga, de que falta tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. E aí, diante dessa percepção, o ponto talvez inicial para começar uma gestão do tempo seja a busca do autoconhecimento. E aí, quando eu falo em autoconhecimento, é... Não há uma receita única para a gente fazer a gestão do nosso tempo. Há, na verdade, a necessidade de identificarmos o que é importante para cada um de nós, quais ações a gente deseja focar, quais são as nossas prioridades. E aí, a partir desse autoconhecimento, dessa percepção, a gente organiza a nossa rotina, a nossa agenda, o nosso dia, né? Considerando aquilo que a gente considera, que a gente visualiza como prioridade. Então, fazer gestão do tempo começa com autoconhecimento. Que legal, né? Então, é uma gestão personalizada. Porque o tempo a gente sabe que é um só, mas parece que realmente ele passa de forma diferente para as pessoas, né? Tem gente que consegue fazer muita coisa e tem gente que consegue fazer menos coisas no mesmo espaço de tempo. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Deixa eu passar a palavra agora para a Lorena, que é engenheira, né, Lorena? Acabou se especializando nesse tema de gestão do tempo. De onde que surgiu essa demanda? Como é que você percebeu que esse era um desafio cada vez mais comum nos dias de hoje? Perfeito. Eu sou engenheira química e vim do mundo corporativo. Então, são 20 anos aí atuando com processos, na liderança. E aí, nessa caminhada, né? Eu pude perceber que à medida que a gente vai evoluindo em maturidade, crescendo na carreira, na vida, são compromissos pessoais também, né? As tarefas vêm junto. Elas acompanham essa evolução, né? Nosso crescimento. E isso faz parte. A gente precisa, primeiro, entender que tarefa não é algo ruim. É algo que é reflexo dos nossos sonhos sendo realizados. Então, quando eu estive dentro do mundo corporativo, a gente sente uma jornada desafiadora. E aí, eu tive um momento na minha vida profissional que eu assumi uma liderança e veio junto uma sobrecarga de tarefas, né? E ali, junto, também veio uma ansiedade. E eu vou falar um pouquinho sobre porque quando a gente tem muitas tarefas, e, principalmente, quando a gente guarda essas tarefas aqui na nossa mente, começa a vir esse incômodo, essa ansiedade. Ah, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Então, a gente começa a sentir uma coisinha aqui diferente. E aí, numa dessas experiências profissionais, eu me vi com um quadro de ansiedade. Eu falei, não. Aí vem a questão, Camila, do autoconhecimento. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e como eu posso resolver. E aí, comecei a estudar sobre métodos, processos, gestão do tempo. E aí, me apaixonei, porque eu vi na gestão do tempo ferramentas para resolver grande parte dessa questão da ansiedade. Foi aí, então, que você decidiu escrever o primeiro livro. Exato. Então, nessa trajetória, eu escrevi esse primeiro aqui. Vamos mostrar, gente. Esse livro, O Poder da Gestão do Tempo. Eu escrevi, junto com alguns especialistas, pessoas de várias áreas do direito, medicina. Então, aqui, cada um, como a gente falou, todo mundo tem o desafio de gerenciar o tempo. E aí, aqui, cada um trouxe a sua visão. Que ferramentas utilizam hoje para conseguir ter aquela sensação de que a gente cumpriu o que a gente tinha planejado no dia? Tem um QR Code aí, do lado do livro, que é uma tecnologia do nosso tempo, que permite para quem está em casa e quiser saber mais sobre o livro, é só apontar o celular aí para esse símbolo, para o QR Code, que vai entrar no livro da Lorena. E aí, depois, veio o segundo. Aí, veio o segundo. Mude seus hábitos, mude sua vida. A gente ouve falar muito, né, de hábitos de saúde, alimentação. Falei, não, deixa eu falar sobre hábitos de gestão. Então, eu trago aqui nesse livro, O Poder dos Hábitos de Gestão. E como a gente, na posição de gestores, eu falo que não basta o cargo. Qualquer um é gestor da sua vida, né? Sim. Então, que hábitos de gestão a gente pode entender e pode desenvolver? Começando, claro, com disciplina. Ai, ai, ai. É uma palavrinha, né, que faz parte aí. Totalmente. Do nosso dia a dia. Agora, outra palavra, né, que me veio muito forte durante a produção desse programa é prioridade. Tem a ver com autoconhecimento? Como é que a gente faz para descobrir essas prioridades da nossa vida, né? O que é importante que eu faça dentro do tempo que eu tenho? Isso, tem tudo a ver, né? A gestão do tempo, ela envolve o foco naquilo, então, que é importante para cada um de nós, é prioritário para cada um de nós. E hoje, a gente tem uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga, né, do ponto de vista positivo, de oportunidades pessoais, profissionais, de lazer, né? As demandas com a família. E aí, isso muitas vezes faz com que a gente queira abraçar todas as oportunidades com o mesmo nível de dedicação, investindo ali a mesma energia, o mesmo tempo para essas ações. E aí, nesse sentido, muitas vezes a gente se vê envolvido em projetos, em atividades que não necessariamente têm a ver com aquilo que a gente deseja, né? Que não necessariamente têm a ver com os nossos objetivos profissionais ou com o tanto que a gente deseja e valoriza estar com a família, com amigos. Então, prioridade vem muito como um resultado desse exercício de autoconhecimento, né? O que eu quero do ponto de vista profissional e como eu desejo, né, lidar com as minhas relações, investir nas minhas relações. Então, prioridade está totalmente relacionado com gestão do tempo. E aí, tem uma analogia, né, que eu acho muito interessante de um autor também de gestão do tempo, que é o Christian Barbosa, que ele fala que nós precisamos, nós podemos ser piloto ou passageiro da nossa gestão, da nossa vida e do nosso tempo, né? E aí, vamos pensar, quando nós vamos para uma festa e a gente é o piloto ali, é que é o motorista, você define o caminho que vai ser feito, você define qual música você vai escutar, que horas você vai chegar, você vai sair. Então, é toda essa percepção de uma autonomia e um protagonismo na definição dessas prioridades e no tempo que você investe. Quando você é passageiro, você está ali à mercê do outro, né? A hora que o outro vai sair, a música que o outro vai escutar. Então, na gestão do tempo e na busca dessas prioridades, é importante que a gente tente ser esse piloto. Isso aí, né? Identificando. No comando, né? Está no comando ali da própria vida, pelo menos. Agora, vamos chamar mais um depoimento para enriquecer essa conversa? A analista do Sebrae Minas, Viviane Soares, fala agora sobre a importância de aprendermos a gerir bem o tempo. Vamos ver. Fazer a gestão do tempo hoje pode ser um desafio. A gente está sujeito a vários estímulos, a várias interrupções, né? WhatsApp, que toda hora chega mensagem. As redes sociais, que sempre apita ali uma notificação. Aquele colega que nos chama para tomar um café e a gente passa um tempo maior do que a gente estava programando. Enfim, todas essas interrupções e essas distrações juntas consomem um tempo muito importante que a gente poderia estar desenvolvendo alguma atividade, finalizando alguma entrega. Por isso, profissionais de qualquer área, qualquer pessoa, precisa sim dar importância a essa gestão do tempo. Quando a gente foca em alguma atividade, quando a gente tem essa gestão do tempo, a gente consegue fazer entregas com muito mais qualidade. Outra coisa extremamente importante, né? Quando a gente não faz a gestão do tempo, a gente fica sob pressão. E aí a gente não consegue chegar numa solução, a gente não consegue encontrar uma alternativa para aquele desafio que a gente estava enfrentando. E são vários que a gente enfrenta durante o dia, não é mesmo? Outra coisa importante, né? E é fundamental. Quando a gente faz a gestão do nosso tempo, sobra tempo para a gente poder se desenvolver, adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. E isso faz com que a gente se torne um profissional cada vez mais interessante, cada vez mais culto, vamos dizer assim, e ajuda no nosso desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento e crescimento das empresas que a gente trabalha. É isso aí. Obrigada, Viviane. Não é tarefa fácil. Eu, por exemplo, adoro a hora do café. Será que a gente vai ter que abrir mão disso? Ou dá para manter o cafezinho? Vamos saber no próximo bloco, porque chegou a hora do intervalo. E antes disso, você de casa confere um trecho do documentário Quanto Tempo 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 Tem, que parte do conflito da diretora sobre a questão do tempo e da falta dele no mundo contemporâneo. Voltamos já, já. A humanidade é absolutamente obcecada pela passagem do tempo. O tempo sempre foi linear, baseado na nossa cronologia, baseado na ticção do tempo. O tempo está ficando mais precioso, porque temos menos e menos tempo para fazer a próxima revolução. O presente será eterno e imutante o tempo todo. Nós tentamos, de alguma forma, driblar esse limite temporal. Poemas, sinfonias, literatura, a receita que vai de geração em geração da família, todas essas criações são criações que podem existir fora do tempo. Brasil da Gerais está de volta. E este foi mais um trechinho do documentário Quanto Tempo Tempo Tem, que faz uma profunda reflexão sobre o tempo, a civilização e o futuro da existência. E seguimos conversando sobre gestão do tempo com a diretora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Camila Pagel, e com a engenheira de métodos e consultora de gestão, Lorena Fernandes. E você de casa, participe com a gente através do nosso QR Code. É só apontar a câmera do celular para o cantinho aí da tela. A gente vai colocar o QR Code para você mandar a sua pergunta, sua sugestão, seu comentário. Agora, Lorena, às vezes o que é importante para mim, não é importante para Camila e vice-versa. Como é que você escolhe métodos de acordo com a rotina de cada pessoa, com a profissão que ela tem, com o que é importante para ela, né? Dá para criar métodos de trabalho e de vida diferentes e que respeitem as particularidades de cada um? Dá sim. Isso é muito bom a pergunta, porque cada um vem com a sua base, com a sua experiência, né? E com seus objetivos, seus sonhos. Seus ritmos também, né? Exato. A gente fala que gestão do tempo não é fazer correndo, é ter ritmo. Não é colocar todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Ver a robozinho. Exato. E a gente precisa ter ritmo e cada um respeitando o seu ritmo. E daí a questão do autoconhecimento, né? Então, tem um ponto que é muito importante a gente conhecer, que a gente falou muito aqui de tarefas, né? Existem tarefas que a gente fala, que são tarefas de prevenção de problemas, que a gente tem no nosso dia a dia. Se a gente não tiver atenção, ela toma o nosso dia inteiro. São tarefas que a gente tem que fazer, porque se não fizer, vai ter um problema. Por exemplo, eu preciso abastecer o carro, eu preciso ligar para alguém, eu preciso pagar uma conta, eu preciso lavar uma roupa, etc. A gente tem tarefas do dia a dia. Que tomam tempo. Tomam tempo e elas estão, assim, na maioria do dia, tomando a nossa maior parte do tempo. E nós temos as tarefas de produção de crescimento. E aí, sim, são os projetos que têm a ver com os sonhos. Então, a gente precisa ter essa clareza, quais são os meus sonhos e como eu estruturo essas tarefas. E aí vem a questão do método, Patrícia, que é a gente entender quais são os meus projetos e como eu consigo trazer ações e tarefas no meu dia que estejam conversando com os meus projetos. Então, a gente precisa liberar nossa mente. Eu falei de mente, né? Que a gente fica querendo lembrar de tudo. A gente fala que é esvaziar tudo, gente. É uma ferramenta, já é um método. É colocar no papel, no computador, no celular. Coloca tudo, esvazia a mente. E depois que esvaziar, você vai separar. O que é tarefa de prevenção de problema e o que é tarefa de produção de crescimento. E aí a gente começa a colocar no dia, né? Ah, vou acordar, vou colocar uma tarefa que vai produzir um crescimento. Seja a leitura de um livro, seja um projeto. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente já programa. O que eu vou colocar de tarefas de prevenção de problema? E aí a gente consegue terminar o dia. Com a sensação de estar resolvendo aí todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. Então, cada um com o seu sonho, com o seu desejo, mas com o método a gente consegue fazer com que isso se realize. Pagando as contas, lavando as roupas, né? E crescendo pessoalmente e profissionalmente. Fazendo o que tem que ser feito, né? Exatamente. Porque realmente não dá para ficar só numa coisa ou só em outra, né? Agora, Camila, como é que você lida com o desafio da gente conciliar os compromissos e equilibrar as agendas, que nem sempre são só nossas, né? Quem é mãe aqui sabe disso. Você tem que conciliar, às vezes, a agenda do filho, da filha, do trabalho, da casa, do marido. Como é que a gente faz para dar conta de tudo sem perder a razão, né? E ainda ter tempo para sonhar. Então, continuando, né? Nessa linha de possíveis ações e métodos, tem, independente do método a ser escolhido, tem uma necessidade de a gente colocar isso numa agenda, né? Planejar essas ações. Tem a possibilidade também de delegar funções, né? Se a gente está falando, por exemplo, do ambiente profissional ou até dentro de casa mesmo. As mulheres costumam tomar tudo para si, né? Porque acham que é ela que tem que fazer, que ninguém mais dá conta de fazer. Exato. E no ambiente profissional, a gente percebe muito isso também com os gestores, que às vezes acham, ah, ninguém faz tão bem quanto eu. E aí eu centralizo todas aquelas atividades. Mas na gestão do tempo, né? E para buscar esse equilíbrio, tem a possibilidade, por exemplo, de delegar atividades, né? É identificar dentro de casa ou no seu trabalho quais atividades você pode passar para outras pessoas realizar ou quais atividades você pode só coordenar e outra pessoa executa. Então, a delegação também é uma possibilidade muito interessante quando a gente está falando da gestão do tempo. O dizer não, né? A gente fala muito também sobre dizer não na gestão do tempo, porque a gente tem, muitos de nós, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, seja também para os nossos filhos, marido, esposa, no ambiente profissional. E cada sim que a gente diz para alguma coisa, a gente está fazendo uma escolha ali, deixando de dizer sim para tantas outras. E para a gente mesmo também, né? Então, também tem esse exercício, né? Do dizer não, que casa com a questão do autoconhecimento e das prioridades. Eu vou dizer não para aquilo que não é prioridade para mim, né? Então, a delegação, o dizer não e o planejamento mesmo, escrever, né? Lorena está falando muito dessa coisa de deixar a mente vazia. Tem muito na gestão do tempo essa questão de, seja no papel, seja no telefone... Tirar essa carga mental, né? Da nossa cabeça. ...do computador, ter o hábito de fazer uma lista de atividades com o planejamento de prazos, de datas. Até para a gente poder riscar depois e falar, missão cumprida, né? Exato, dar uma satisfação, né? Então, eu acho que essas seriam boas dicas para começar a pensar em ações para a gente gerenciar melhor o nosso tempo. Maravilha! Vamos ouvir agora o Sandro Márcio Pressute, que fala sobre o tempo, sobre a perspectiva da filosofia. Olha só. Nós pensávamos algumas culturas, a grega, egípcia, algumas que trabalhavam a ideia do tempo circular, que observava através do quê? Da natureza e se guiava a partir dali, como, por exemplo, estações do ano, dia à noite, o ciclo lunar, as marés. Passando um pouquinho mais à frente, nós temos ainda o tempo retilíneo ali com a concepção cristã. Temos que dar um início, temos um meio e vai ter um fim, sendo colocado um pouquinho mais à frente. Chegamos à modernidade. Ali o tempo é um relógio, que por sua vez vai chegar no iluminismo e revolução industrial. Ali o tempo, então, vai ser internamente dentro de uma empresa, de uma fábrica. E esse tempo agora eu ganho por ele, não ganho mais pelo produto que eu faço. Se ali nós tínhamos a razão na modernidade, que explorava a ideia da razão em si mesma, como o cógito, os grandes tratados, aqui nós temos a decepção do tempo. Uma decepção. Porque aquele tempo ali fundamentado, colocado na modernidade, ele levou o ser humano a grandes catástrofes, a guerras. Então, uma decepção daquele tempo que foi organicamente marcado. Aí nós vamos ter um microtempo na pós-modernidade. E esse microtempo da pós-modernidade, principalmente, é colocado através da internet. Que agora nós temos uma cultura ligada à imagem. A imagem não precisa mais estar o inteiro. A representatividade do humano. Então, nós temos agora curtos espaços de tempo. E tudo é muito rápido, tudo muito líquido. É efêmero, é passageiro. É, é uma correria sem fim, né? A gente fica realmente exausta, exaustos, né? É uma loucura dar conta de tudo. Parece que a gente está numa eterna gincana. Quer comentar, Lorena, o que ele trouxe? E eu queria também que você contasse sobre o novo livro, né? Que você está preparando sobre esse tema, gestão do tempo. O que vai trazer de ferramenta. Exato. Essa sensação de que o tempo não é o suficiente para tudo que a gente tem que fazer. Essa gincana é como se a gente estivesse correndo mesmo contra o tempo, né? E o que a gente mais ouve falar, ah, estou numa correria, não tenho tempo para nada. Mas resta saber como é que a gente está usando. Eu falo que o tempo é uma conta corrente. E que a gente não confere, grande parte das pessoas não conferem esse saldo. Se está positivo ou negativo, né? Exato. E a gente está sempre olhando ali tudo que foi debitado na minha conta, tudo que foi acreditado, quando a gente fala em conta física, e por que não fazer isso com o nosso tempo? Então, a gente, parando para pensar, estrategicamente a gente começa a entender que eu preciso dizer não para a gente conseguir ir no caminho daquilo que eu decidi que eu quero como visão pessoal, né? objetivos. Então, ter essa visão clara do que eu quero, o que eu espero para a minha vida, o que eu quero construir, ajuda a gente a tirar as distrações do caminho e sair dessa gincana maluca. Perfeito. E o novo livro? E o novo livro, ele traz essa questão do hábitos, o caminho da maestria, por quê? O que a gente diz com relação ao tempo e à gestão, é que gestão do tempo não é dom, é treinamento. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. É aprendizado, né? Exato. E a gente sabe que isso consome energia, isso é físico. A gente parar para anotar, para estruturar, para ter uma estratégia. Até isso toma tempo, gente. Até planejar toma tempo. Exato. Não é? E aí, quando a gente entende o que acontece. A gente fica refém do tempo. Exato. E a gente quer o que a gente deseja, né? Como bem disse aqui Camila, é assumir o controle. Agora, eu não posso finalizar esse programa sem falar, gente, disso aqui, ó. É, a gente, o Sandro trouxe aí questões da antiguidade e a gente hoje, com esse dispositivo aqui na mão, que chegou para nos ajudar, mas toma um tempo terrível. Como é que a gente pode aprender a lidar melhor com essas ferramentas digitais, com as redes sociais, com a internet, a nosso favor e não contra nós, Camila? Então, as redes sociais, essa tecnologia, ela nos trouxe possibilidades infinitas, né? Um conjunto de informações maior, o acesso a pessoas, então tem muitos benefícios, mas há também uma percepção de um excesso, né? E aí, toma o nosso... o acesso ali às redes sociais, toma um tempo que poderia estar sendo investido em outras ações. Com milhões de nada, né? Com várias outras ações. Então, até nisso, a gente tem que focar. Exato. Então, para começar, limita a quantidade de tempo que você fica no celular e nas redes sociais. É isso aí, os adultos também têm que aprender, gente, é passar menos tempo na tela, né? E mais, gente, mais tempo com a gente, com o que realmente importa. Infelizmente, o tempo acabou, a gente está falando de gestão do tempo e com esse desafio de terminar o programa no tempo. Fica o convite para vocês voltarem, adorei. Obrigada, Lorena. Obrigada, Camila. Obrigada a você de casa, pela companhia de sempre. Se ame, se cuide e uma bela semana com bastante tempo para você. Um beijo grande e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.